Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E o seu secto enchia o templo. Eu vi os serafins, cada um tinha seis asas. Com duas cobria os pés, com duas voavam. Com duas cantavam uns para os outros, dizendo assim. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia de sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus dos Exércitos. Os meus olhos verão o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em redor do trono estão os arcanjos, também os anjos. E os querubis, também os serafins, cantando aleluia, dando glória a Deus, dizendo assim. Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 Santo. Amém.